Falei... Ai, tô me marcou olhando assim. Sim, é figurinha carimbada da Batalha da Leste, a gente já te conhece, DH. Lá nas primeiras edições da Edição das Minas, quando a gente tinha 4 Minas rimando, DH estava lá. E qual é a diferença que você sentiu de lá pra cá? Mano, eu acho que evoluiu na quantidade de Minas, porque era achar o que? Com 6 MCs. Agora deu pra fechar acho que 14, né? Teve a pesquisa aí, mas... Mano, Batalha Resistência, eu colei a primeira vez aqui em 2019, óbvio, vem contra a Merak, a Nini, e sempre não corre, né mano? Tô sempre falando aí de qual... De hoje, quem que você acha que faltou hoje aqui na Batalha da Diversidade? Faltou, Maria... Qual é a que você falou que você queria enfrentar, você falou que queria amassar essa daqui e ela nem colou? Mano, Maria, Levinsky e Aline. Essas três? Essas três, tô com a mesma coisa e eu quero do meu corpo. Não, fique em paz. Rimar contra a Nisky é difícil, porque a Nisky é debochadinha e tal. Assim, contra essas MCs mais debochadas, como que você se importa na batalha? É porque você é mais suave, dá pra gente ver que você é mais presença de pau, que você é mais certa. Não se mexe, não vai pra trás não. Não, assim, tipo assim, independente do modelo da batalha, eu sempre vejo como MC, não vejo como mina. Mas eu respeito, tipo, como MC, como pessoa, como mina. É que nem mal com a Jota, a Jota é debochada pra caralho, que consegue ganhar dele, mano. O bagulho é não entrar no jogo. Pera, é só não perder a linha. Perder a linha já era, já perde a batalha e o MC entra na mente. Um convite pras próximas edições de diversidade. Pra você MC? Mano, cola, dá seu nome, manda mensagem na página. E nós estamos falando de mina na voz, mano. Pra levantar a voz na batalha de diversidade. Edição de diversidade. MC que, mano, quer começar, pode colar porque é confortável com a comida do moleque, mano. Por experiência própria mesmo. E é isso, mano. Muito obrigada, DH. Seja muito bem-vinda, viu? Todo mundo. E aí, cara, semana que vem. Que? Que? Ah, tá.